Nosso quadro Criação agora traz pra você dicas valiosas pra mudar a energia da sua casa. Eu acho que eu posso trazer, introduzir assim, já que nós vamos falar de plantas. Trazer a natureza pra dentro de casa, muda a atmosfera, muda o clima, muda a energia. Enfim, agora as dicas são com Patrícia Zeviani da Buquê Flores. Patrícia, é um prazer estar aqui com você hoje. Não vou te dar um beijo pertinho porque a gente não pode, não. Mas vamos lá, eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço estar aqui, podendo passar pra vocês um pouquinho de dicas pra deixar a sua casa com uma energia incrível que eu acredito que traz fluidos maravilhosos e deixa a casa mais alegre. A gente tá precisando muito de alegria. É isso mesmo. Bom, eu sou suspeita pra falar porque eu amo plantas, então eu tô aqui no meu chá e junto com vocês vou aprender com a Patrícia a montar um arranjo. Eu vi que você já separou aqui umas flores, umas plantas. Vamos lá, agora as dicas são com a Patrícia. Bom, eu vou montar um arranjo pra você colocar na sua residência. Um arranjo bem lindo, com bastante cores. Eu vou apresentar pra vocês agora as flores. Eu vou usar a Orquídea Cimbidium, que eu trouxe de vários tons pra vocês. As rosas colombianas, que são aquelas rosas que ao abrir ficam gigantes, eu acho elas lindas. Cinerária, que é uma folhagem em tom acinzentado, chiquérrimo. Essas plumas que estão usando pra caramba, pra dar um pouquinho de movimento. Dedo de anjo, que é um desidratado também, muito lindo. E os lírios, estão aqui embaixo. Lelinha, me ajuda a pegar. Ai, tão lindas. E os lírios, pra dar também um pouquinho de movimento. Vocês vão ver que eu vou montar um arranjo com bastante movimento. Nada muito arredondado, agora tá usando diferente, né, Lelinha? É? Sim, agora a gente tá dando movimento mais pro arranjo, nada muito com bola, né? Entendi. É, movimento. E você misturar as flores, misturar as plantas, fica legal? Adoro. Pode tudo, vale tudo? Vale tudo. Pra começar o arranjo, o que é isso? Isso aqui, Lelinha, é uma das coisas mais importantes que se tem pra montar o arranjo. Quando a gente vai criar, a florista vai criar, ou você, na sua casa, for criar, é muito importante vocês saberem que a base é que vai fazer o desenho modelo do arranjo. Isso é o espuma floral. Ela é colocada na água, muito importante. Não pode mergulhar. Ela tem que ser colocada e ela vai chupar a água, vai pesar e vai cair. Mergulhou, ela não vai chupar suficientemente a água, porque as flores vão ser espetadas aqui, né? Vão ser colocadas aqui. Colocada aqui, ela passa a água pra flor, ok? Então, por exemplo, eu escolhi essa barra desse tamanho porque eu tô vendo a quantidade de flores que eu vou usar. Então, você tem barras menores, tem formatos diferentes, vai depender do formato da peça. Eu escolhi uma grande, você vê que ela tá saindo da peça, porque eu vou montar um arranjo bem desconectado. Se eu quisesse montar um arranjo baixinho, essa espuma floral teria que ser metade do que está aqui. Lelinha, eu começo sempre por minha inspiração. Não tem jeito. Tem floristas que começam com flores maiores, com flores menores. Eu vou começar com as folhagens, tá? A poda, o corte, sempre transversal. Ó, isso aqui é muito importante, tá? Ah, é? Por quê? Sim, porque a flor, ao você espetar, fica mais fácil. E nessa posição, ela bebe água mais fácil. Então, não cortar reto. Nenhuma planta, nenhuma flor. Sempre dessa forma. Gente, eu sempre cortei retinho. Cortar retinho, não. Dica número um, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou começar com a base, colocando. Tá? Você vai ver, Lelinha, que eu espeto mesmo. Olha, eu coloco. Você tá vendo, ó? Faz muita bagunça, viu, Lelinha? Ah, bagunça boa. Essa bagunça é uma delícia. Uma bagunça boa. Vou usar todas. Vou fazer um arranjo bafônico. Nossa. Eu tô amando, gente. Gente, que é uma... É pluma isso? Ai, é, Lelinha. Isso aqui tá super usando. As noivas, né? Piram com isso. Eu adoro também. Já agora, eu vou pegar as orquídeas. Sim, Bidion. Segura essa daqui que tá caindo, Lelinha. Gente, olha essa orquídea. Parece até de mentira. Parece, né? Adoro. Bom, eu estou posicionando, então, algumas flores. Agora, eu vou virar. Pra vocês verem como tá ficando. E vou trabalhar um pouquinho no fundo. Lelinha, quando eu monto um arranjo de uma frente só, não significa que atrás não vai ter flores. Entendi. É que eu faço uma frente principal, ok? É uma terapia, né? Com certeza é uma terapia. Não tenha dúvida nenhuma que acalme. Olha. Patrícia! Já está tomando forma. Meu Deus, olha esse arranjo, gente. Você viu como as cores casam, né, Lelinha? Gente, que coisa linda. Como eu trabalhei com vermelho, com roxo, com amarelo. Olha. Patrícia! Pode falar. Eu tô encantada. Gente, eu adoro essa daqui. Essa aqui é a monstera. Costela de Adão. Gente, olha isso. Isso aqui sem conta na natureza. Eu vou dar alguns acabamentos. Já vou virar pra vocês. Vamos. Patrícia, você é uma artista. Maravilha. E aí eu vou colocar mais rosas. Cadê minhas rosas vermelhas, Lelinha? Ela escondeu minhas flores. Fiquei para cheio de coisa. Eu falei, vamos girar. Eu quero deixar um pouco mais vermelho. Gente, isso aqui ficou um sonho. Essa rosa, na hora... Quando ela abrir, Lelinha... Ela vai ficar... Ela não tá aberta? Ainda, totalmente não. Olha isso. O que é isso? Semente de legustro. Adoro sementes. Adoro... Pra dar algumas finalizações no arranjo. Já estou finalizando, Lelinha, o arranjo. Meu Deus. Gente... Esse é um arranjo super colorido. Lindo. Olha ele de frente. Quer dizer, não tem frente, Patrícia, porque na hora que a gente vira, vou virar aqui. Ele continua. Olha isso. Ele tem uma frente principal, mas eu vejo diferença, Lelinha. Nossa, eu olho isso aqui, gente. Olha isso aqui. Eu vou girar um pouquinho aqui pra vocês verem o todo dele. Patrícia, eu te confesso que eu... Você me surpreendeu. Eu sabia, porque aqui tem coisas lindas. Você é uma mulher que é uma artista super talentosa. Mas quando eu vi aquelas flores aqui em cima, eu nunca imaginei que o resultado seria esse. A imaginação não tem limites, Lelinha. Principalmente com flores, cores, sabores. Não tem, não tem. Então, o que eu mexo é todo dia eu criando. Eu sou uma artista, Lelinha. Como quem pinta um quadro. Cada quadro sai diferente. Cada arranjo sai diferente. Muita gente pede. Patrícia, manda foto. Me manda foto a coisa mais gostosa do mundo, Lelinha. É você receber. Você confia no seu florista. Assim como você confia no seu cabelirinho pra cortar o seu cabelo. Você fala, Patrícia, eu quero um arranjo pra minha cliente. A primeira pergunta, como ela é? Tem gente que é mais calma, mais serena. Tem gente que é mais espivitadinha. Então, o cliente vai me passando esses pequenos detalhes. E aí, eu vou pra criação e pronto. Então, depois eu mando a foto. Eles adoram. Porque agora tudo é foto. WhatsApp, mando, Lelinha, toma. É uma delícia. É isso mesmo. Querida, meus parabéns. Obrigada pela sua presença. Você realmente surpreendeu. Trouxe pra gente, mais do que dicas valiosas, um arranjo maravilhoso. Que eu tenho certeza que fez diferença pra muita gente. Com certeza. As flores são isso, Lelinha. Elas transmitem alegria. E hoje, o que eu quero transmitir pra todos vocês é paz, serenidade, luz, alegria. Vamos pensar em coisas boas, né, Lelinha? Vamos pensar em coisas positivas pra gente passar por tudo isso bem rapidinho e com muitas flores no caminho de vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.